Bom dia, é 29 de outubro de 2022. E outra vez, nós estamos nos reunindo para ouvirmos a Palavra de Deus neste final de semana. Aqui está uma carta vinda do irmão Joseph Branham, a partir do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Agora, aqui está o irmão Joseph Branham. Queridos Cordeiros do Senhor, como os nossos corações anseiam a cada semana por este dia no qual nós podemos nos unir no mundo todo para ouvirmos a voz de Deus nos falar a Palavra da Vida Eterna. Não há nada que satisfaça a nossa alma e sacie a nossa sede a não ser a voz de Deus. Tu nos disseste, Pai, que o grande campo de colheita está branco, maduro, e que o grão agora está pronto para a grande hora de ser debulhado. O grão agora está na presença do Filho e amadurecendo para o reino de Deus. Nós assumimos, Pai, a nossa convicção de que sabemos ser a verdade. A Tua voz nas fitas é a única voz que nos aperfeiçoará, a Tua noiva. É difícil, pois nós somos tão incompreendidos pelos nossos irmãos e irmãs. Nós rogamos a eles, imploramos, que eles não corram da Tua presença, mas que corram para a Tua presença. Nós sabemos que há muitos homens ungidos, que Tu escolheste e colocaste para cuidar dos Teus rebanhos, que amam esta mensagem com todo o coração, mas, Pai, eles falham em colocar a Tua voz vindicada nas fitas diante desses rebanhos. Eles falham em dizer a eles que esta é a mensagem de um único homem e que Tu escolheste o homem para conduzir a Tua noiva. Eles falham em dizer a eles que a Tua voz é a única voz que unirá e aperfeiçoará a Tua noiva. Eu devo clamar contra isso. Clamar contra tudo e todos que estão contra tocar as Tuas fitas nas igrejas deles. Clamar contra a obra deles. Clamar contra as Suas igrejas. Clamar contra os Seus profetas. Clamar contra os Seus ministros. Clamar contra os Seus sacerdotes. Eu devo clamar contra a coisa toda. Ei, eu vim me unir a vocês. Sabem, eu creio que... Direi a vocês o que eu farei. Eu tenho uma coisinha aqui que eu creio que possa fazer um... Unir a todos nós e fazer isto, aquilo ou aquilo mais. Eu devo clamar contra isso, pois somente a Tua palavra falada através do Teu profeta é que pode nos unir. Como podem as pregações deles? Todos discordam entre si e veem as coisas de maneira diferente uns dos outros, exceto por uma coisa. Todos concordam em não tocar as fitas em Suas igrejas. Como isso é possível, Pai? Tu nos disseste que nós devemos ter um absoluto, qual é a Tua palavra. Tu nos disseste que a Tua palavra vem somente ao Teu profeta. Tu nos disseste que Ele é o único que pode interpretar a Tua palavra. Tu nos disseste que cada ministro, cada leigo, cada ser humano, só pode dizer o que Ele diz. A Sua voz é a única voz que é vindicada pela Tua coluna de fogo como sendo assim, diz o Senhor. Eu não estou dizendo que eles são falsos ou que não deveriam pregar. Nem estou dizendo que o Senhor não está com eles ou que eles não são ungidos e chamados a pregar. Mas eu devo clamar contra eles, quando eles não dizem aos Teus ouvintes que ouvir as fitas é a coisa mais importante que possam fazer. Mudar um jota ou um tio é morte. Tu proveste uma maneira para a Tua noiva ouvir o Assim diz o Senhor com os próprios ouvidos. Como é que eles podem não pregar aos seus ouvintes que esta é a mensagem mais importante que eles devem ouvir? Esta é a única mensagem para a qual eu posso dizer amém em cada palavra, pois não é a palavra de um homem ou a interpretação humana da Tua palavra. É a Tua palavra pura. Tu nos disseste que a mensagem e o mensageiro são o mesmo. O Teu profeta a falou e Tu a trarias a cumprimento. A Tua palavra falada através do Teu profeta não precisa de interpretação, pois é o Filho do Homem falando diretamente à Tua noiva. Eu devo implorar ao povo, voltem ao primeiro amor de vocês. Voltem para aquilo que vocês sabem que é o Assim diz o Senhor. Se vocês estão se perguntando qual caminho seguir ou o que fazer, então vamos lá, embarquem conosco no barco esta noite, nós iremos para Nínive, a fim de clamarmos. Nós temos um dever perante Deus que é esta mensagem nas fitas. Nós queremos que a vinda do Senhor está próxima e que Ele terá uma noiva e nós estamos nos preparando. Não queremos nada além da pura palavra de Deus falada através do Seu profeta. Nós estamos vindo para a glória. Embarquem conosco em nosso barco. Se vocês creem que esta mensagem é a verdade pela qual vale a pena viver e morrer, venham se juntar a nós neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos uma mensagem a qual nós queremos ser vital e urgente para ouvirmos. Um homem correndo da presença do Senhor do dia 17 de fevereiro de 1965. Vocês são os meus cordeiros. Que tal? Vocês são os cordeiros do Senhor os quais Ele me permitiu alimentar. Irmão Joseph Brana. Escrituras para lermos Jonas capítulo 1 do versículo 1 ao 3 Malaquias capítulo 4 São João capítulo 14 versículo 12 Lucas capítulo 17 versículo 30 Eu espero e oro que as palavras as quais eu li vindas de um profeta vindicado uma carta para a noiva de Cristo ao mundo todo Eu oro que Deus vos conceda a graça para vocês crerem em toda a palavra e não sentirem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhem o link deste vídeo do YouTube com seus amigos e familiares e com todos aqueles que estão em seus grupos de WhatsApp ou grupos de Telegram façam as pessoas ao redor de vocês saberem onde é que vocês estão firmados. Eu me lembro do irmão Brana dizendo a respeito das conexões de telefone no dia dele Ele diz Amém Deixem as pessoas que estão ao redor de vocês saberem onde vocês estão firmados Então compartilhem hoje mesmo o link abaixo o link deste vídeo que está abaixo e façam com que as pessoas ouçam o que o profeta nos avisou para hoje que elas voltem para a palavra que coloquem o profeta mensageiro de volta no púlpito delas pois Ele clamou contra nossas igrejas nossos sacerdotes nossos pastores os quais estão contra apertar o play Agora nós precisamos tomar a nossa posição Que Deus abençoe vocês e xalom Entrem no barco conosco www.branatabernacle.org e www.svfellowship.in www.branatabernacle.org